Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? McDogginho é a ração completa para seus cães. Rações Mc, alimentos completos para cães e gatos. Música Seis golpes e crimes clássicos da internet. 1. O príncipe nigeriano. Ah, o príncipe nigeriano. Começa assim. Você é o escolhido, sabe-se lá porquê, para ser o herdeiro da fortuna de uma realeza africana. Mas a grana não pode continuar em um país politicamente instável e você precisa cuidar dessa bolada. Sorte grande? Mais ou menos, porque antes você deve enviar uma quantia em dinheiro para liberar o valor total. É com essas pequenas contribuições que os bandidos lucram e você fica sem ver a cara da tal herança. Atualmente, esse golpe evoluiu. O príncipe tem profissões e cada e-mail traz ele em um país diferente. Alguns até copiam o seu sobrenome para criar a ideia de um parente distante. 2. O amor impossível. Existe uma variante do golpe do príncipe que mexe com o seu coração. Buscando normalmente pessoas mais velhas, o criminoso se disfarça como um solteirão rico em busca de um amor virtual. Depois de muita conversa, ele diz que está fazendo um trabalho humanitário em um país distante e que para finalmente te visitar, só precisa de uma ajudinha de custo com a passagem, inventando algum imprevisto. Nem precisa dizer que é tudo mentira e que você vai ficar sem grana e sem namorado. E aí, tens o que é necessário para esmagar esminha rata? 3. Phishing. Mexer com dinheiro é complicado e cada vez que você recebe uma mensagem do banco, fica a dúvida se ela é verdadeira. Isso porque essas instituições são as mais visadas em golpes de phishing, aqueles que criam sites ou e-mails falsos, imitando o visual de verdade. Aí, na hora do login, você coloca as suas informações e envia elas direto para os criminosos. Até aplicativos falsos já existem para smartphones e a gente vê cada vez menos o as fotos da festa ficaram ótimas, o que indica que isso está cada vez mais avançado. 4. O antivírus falso. Outro golpe famoso é fingir que o seu computador está infectado e oferecer uma solução mágica. Tudo começa com pop-ups e avisos de que a sua máquina está comprometida e que é necessário fazer uma varredura de emergência. Só que a solução é um software da mesma empresa que deu o aviso e aí você se vê obrigado a baixar ela e escanear em busca de problemas. O resultado nem sempre é uma infecção de verdade. Esse golpe, às vezes, só te obriga a dar um download para a empresa mesmo. 5. A promoção imperdível. Especialmente em época de Black Friday, golpes envolvendo lojas online são os mais comuns. E eles são bem variados. Alguns criminosos fazem phishing de lojas famosas com descontos bons demais para serem verdade, enquanto outros criam estabelecimentos totalmente falsos que nunca vão te enviar qualquer produto comprado. Atenção ao endereço da barra de navegação e nas credenciais das lojas é essencial. 6. Os golpes do WhatsApp. Esses são clássicos modernos, porque se espalharam rapidamente por um meio mais recente, o WhatsApp. Esses golpes são altamente disseminados em grupos e trazem temas da moda, tipo Páscoa ou Copa do Mundo, além de oferecerem empregos, promoções e até créditos grátis para celular. Dezenas de milhares de brasileiros caem todos os dias nesses recados e o resultado é variado. Alguns só pedem para você baixar apps e aí monetizar aos poucos o desenvolvedor, mas outros conseguem espionar toda a sua atividade e roubar dados. Continue ligado no canal para mais vídeos como esse e até a próxima! E até a próxima!